Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo para falar das prováveis datas de lançamento do Samsung Galaxy S8 e também do LG G6, entre outros destaques, então fica ligado e quero te ficar atualizado. A LG anunciou de surpresa o smartphone X-Power 2. Resumindo, ele é um intermediário com bateria monstro, que vai chegar à América Latina em março, mas o preço dele não foi revelado. A bateria em questão tem 4.500 mAh. A LG afirma que isso é suficiente para suportar até 14 horas sem parar usando o GPS, 15 horas de uso contínuo para vídeos ou 18 horas navegando na internet. Ele vai ter também tela de 5,5 polegadas compatível com a tecnologia Comfort View, que é para diminuir a emissão de luz, além de um processador de 8 núcleos de 1,5 GHz, 2 GB de memória RAM e 16 GB de espaço para armazenamento interno. Ele vai ter 4 cores, azul, dourada e duas variações com o nome Titan, que é um pouco mais acinzentada. A Razer quer investir em uma bateria externa, dá só uma olhada em alguns detalhes. O Razer Power Bank tem capacidade de 12.800 mAh e pode ser ligado em até três aparelhos simultaneamente, dois por entradas USB tipo A e uma por USB tipo C. Ele tem também as tecnologias Qualcomm Quick Charge 3.0 e Apple Fast Charge para carregar rapidinho. Ele foi desenvolvido especialmente com foco no Ultrabook Razer Blade Stealth. Ele pode adicionar até 6 horas de uso para esse aparelho, segundo a Razer. Não foi revelado nem preço, nem data de lançamento desse Power Bank. O app de mensagens da Google agora se chama Android Messages. Além da mudança de nome, o app atualizado traz algumas correções e melhorias para os usuários. A Google explicou que o app foi renomeado porque o Android Messages está se tornando algo mais próximo daquilo que o Android é. Esse app vai ser instalado como aplicativo padrão para mensagens nos aparelhos de várias fabricantes, entre elas LG, Motorola, Sony, Nokia e Kyocera, além dos aparelhos Pixel e Android One. A Xiaomi vai começar a vender o Mi Mix nos Emirados Árabes no próximo mês. Isso pode ser um bom sinal. O aparelho deve chegar às lojas locais em algum momento de março pelo equivalente a R$ 2.515,00 numa conversão direta. E por que isso é interessante para nós? Porque o simples fato de ele ser disponibilizado é um indicativo de que ele pode continuar essa expansão para outros países para os nossos lados. O Mi Mix tem tela IPS LCD de 6,4 polegadas, processador Qualcomm Snapdragon 821 Quad-Core de 2,35 GHz, 4 ou 6 GB de RAM, 128 ou 256 GB de armazenamento, câmeras de 16 e 5 megapixels e bateria de 4.400 mAh. Um site cravou as datas de lançamento do Samsung Galaxy S8 e do LG G6 também. O site em questão é o ET News, que é um veículo com fontes internas na indústria do smartphone. Segundo a publicação, o LG G6 vai ser lançado no mercado internacional no dia 10 de março, e o Samsung Galaxy S8 e também o S8 Plus vão ser lançados no dia 21 de abril. Os preços não foram indicados, mas é seguro apostar que eles não vão custar menos que 3 mil reais. Vamos encerrar esse Hoje no Tecmundo com duas dicas bem bacanas, dá só uma olhada. A primeira é que já está disponível o programa para fazer e enviar a sua declaração do Imposto de Renda 2017. A entrega começa no próximo dia 2 de março, e a gente tem um tutorial no Tecmundo que explica como usar esse programa. Aí você prepara a sua declaração e já manda assim que possível. Isso garante que você vai receber a restituição o quanto antes. A segunda dica é você conferir o Instagram do Tecmundo. Tem bastante coisa legal lá. Os links do tutorial e do nosso perfil no Instagram estão na descrição do vídeo. Na descrição também estão os links de todas as notícias que a gente mostrou aqui. E essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo, pré-carnaval. Então o quadro vai dar uma pausa até a próxima quinta-feira, e eu vou dar uma pausa de algumas semanas também, mas o quadro continua com outros apresentadores daqui, então não vai ter problema nenhum. Então é isso, curtam bem o feriado, curtam bem o carnaval. O Hoje no Tecmundo volta na quinta-feira depois do feriado, dia 2 de março, e eu volto no final do mês também. É isso aí galera, até lá.